E atenção para a chamada da bateria, o Márcio Chiquinho e Mendoza nos teclados, Miguel na percussão, Rodolfo no baixo, o Elvis na guitarra, Vera e a Marcinha nos vocais. Tudo pronto? Vem aí uma das maiores compositoras e cantoras da música. Boleza! 150 shows por ano. Exato! Vamos lá! Quem sabe faz ao vivo! Descubra! Em um cachorro que apaga a luz.